Só por amor Por amor eu me perdi A regência do meu astro Diz pra eu tomar cuidado Na sequência do meu rastro Deixo o coração magoado Só por amor Só por querer Fui por amor Além de mim Esqueci o que é direito Por amor eu me perdi A regência do meu astro Diz pra eu tomar cuidado Na sequência do meu rastro Deixo o coração magoado 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 Mejo que o coração magoado